olá empreendedor olá empreendedora seja bem vindo a mais um vídeo dessa série empreender com sucesso no marketing digital hoje eu quero te ensinar como se afiliar a um produto na hotmart e pra isso como de praxe já eu gostaria de pedir pra você se inscrever nesse canal aqui nesse botão lá abaixo aplicar no curtir também a divulgar esse vídeo para pessoas ainda que não saibam como fazer essa afiliação a produtos na hotmart e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais não é por nada não mas eu vou te falar uma verdade esse vídeo aqui essa dica só vai pra quem é inscrito pra quem der joinha no canal tá e clicar no sininho também mentira não é não não liga pra que ele diz não vai pra todo mundo e qualquer um vai conseguir ver esse vídeo só se você gostar realmente dele e se gostar do vídeo que você vai se inscrever no canal tá bom bom agora sem enrolação e como de praxe já eu vou compartilhar a tela do meu pc com você tudo na prática lá passo a passo para você ver como que eu faço para me afiliar a produto na hotmart bora lá para a tela do meu pc beleza já estamos aqui na nossa conta da hotmart então vamos fazer login aqui agora clicar aqui em entre para poder nos afiliar nos infoprodutos lá dentro da plataforma e você vai colocar o seu e-mail e depois colocar a senha e depois clicar em entrar simples assim você quer uma conta só de demonstração que eu tenho aqui e essa é a plataforma hotmart aqui é o painel principal o famoso dashboard mas para você buscar um produto você vem aqui em mercado aqui do lado esquerdo e aqui que tá os produtos cada quadrinho desse aqui é um infoproduto não tá aparecendo as thumbnails eu vou atualizar a página aqui aparentemente algum problema interno da hotmart aqui não tá aparecendo as thumbnails mas não tem problema não tem problema nenhum quanto a isso e aqui são os produtos mais quentes o que significa produtos mais quentes na hotmart são aqueles produtos os quais estão sendo mais vendidos na plataforma e estão tendo mais procura de afiliado e mais divulgação ou seja eles são o top dos top do mercado de afiliados na hotmart então aqui nós podemos ver esse curso online aqui é o primeiro depois tem um guia prático para concurso público confeitaria dieta de 21 dias forma negócio online pele de pétalas gerência grã vários infoprodutos aqui ó tá tudo em 150 graus e se você abaixar um pouco a página aqui carregar mais vai ver no hall aqui se não me falha a memória vai até vamos vamos ver aqui até qual temperatura que que vai esse hall aqui até os 33 graus centésima oitava posição então aqui nós achamos até a posição número 108 mas o grande segredo ea grande sacada de você solicitar a filiação não é simplesmente você vir aqui nos produtos mais quentes clicar e depois clicar no botão que aparece aqui solicitar a filiação ou promover produto aqui não tá aparecendo porque eu não completei o cadastro 100% então é essa importância de você tá com seu cadastro 100% concluído mas se tiver vai aparecer um botão aqui solicitar a filiação caso a filiação seja fechada e o produtor ele escolhe quem vai ser afiliado dele ou simplesmente promover produto se a filiação for aberta e você conseguir já logo de primeira clicar você já é afiliado vai aparecer lá na seção meus produtos então a grande sacada não é só vim aqui escolher os produtos mais quente você tem os mais queridos aqui também ó esses mais queridos são os produtos que são mais bem avaliados na hotmart em questão à satisfação quando você compra um infoproduto e ele aparece na parte lá de minhas compras tem como você entrar lá e avaliar esse produto conforme a sua satisfação com ele e essa avaliação vai de uma estrela até 5 então esses produtos que estão aqui no hall da fama mais queridos são os produtos que são mais bem avaliados como podemos ver aqui ó vamos clicar nesse a satisfação a nota 5 esse aqui desarme-se para o amor satisfação 5 também esse aqui ó o curso de php orientado a objetos também assim então todos eles aqui que estão no hall tem nota 5 isso não significa que eles são mais vendidos pode ver aqui ó esse curso aqui dia acredito que seja é porque que bolos etc ele é 104 graus e ele está na décima terceira posição e o primeiro aqui é 17 graus e tá na primeira posição então você pode garimpar aqui e ver produtos excelentes que estão sendo bem avaliados e oferecer para sua audiência é só você clicar sobre ele aqui depois clicar aqui em promover produto ou solicitar a filiação como eu disse pra você o produto pode ter a filiação aberta ou fechada aí você pode ir procurando aqui o curso de violão se você tiver um mini site que fala de violão para crianças ou se você tiver uma fanpage ou se tiver um site tudo vai depender do seu nicho e o a outra sessão aqui é mais recentes isso aqui é muito interessante viu simplesmente pelo fato de você ver os lançamentos do mercado e significa que não é muita gente que está divulgando isso aqui ó 17 graus 16 17 16 17 aqui tudo não passa de 17 graus então acabou de ser lançado esse curso não tem muita gente divulgando consequentemente não tem muita concorrência então agora é a hora de você clicar solicitar sua filiação nesses produtos aqui e começar a divulgar a sua audiência de maneira saudável de maneira inteligente e profissionalismo porque se não tem muita concorrência você vai sair na frente vai conseguir ranquear se você trabalha com esse ou e etc então você tem que usar um pouco sua cabeça uma coisa que eu não falei é como você pode solicitar a sua filiação você tem que clicar aqui nesse produto e vim divulgação esse aqui não tem nada falando sobre os afiliados mas vamos ver esse curso de colorimetria avançado aqui vamos ver a filiação para solicitar a filiação acesse o site semana da colorimetria.com.br barra afiliados e leia as regras e o termo de uso preenche o formulário de afiliação disponível e o terceiro caso sua filiação seja aceita iremos informar e poderá promover o produto então tem um passo a passo que muitos produtores pedem para você fazer e você tem que ler essa aba aqui de afiliação eu mesmo tenho um produto aqui dentro da hotmart vou te mostrar agora mesmo que eu exijo dos meus afiliados esse aqui é o meu eu pago 70 reais e 60 centavos para cada venda se você se interessar esse aqui é um produto de nicho para quem tem uma empresa e deseja aprender a como fazer o marketing por meio das redes sociais então aqui a filiação temos um grupo exclusivo no whatsapp para parceiros que desejam extrair dicas e conteúdos em primeira mão de como divulgar seu produto entre em contato comigo e peça para ser adicionado aí eu deixo meu whatsapp aqui e aviso é completamente proibido fazer spam com os hotlinks o afiliado que fizer teria a filiação excluída isso aqui é muito sério viu porque tem gente que simplesmente vai lá se afilia quando o produto tem a filiação aberta e depois começa a jogar nos comentários do youtube e joga no comentário do facebook mesmo se for contra o próprio nicho vamos supor que esse curso meu aqui ele é um curso de marketing digital para empreendedores para empresários aliás e a pessoa vai lá e joga num canal que fala de emagrecimento nada a ver né isso aí é spam e muita gente pode denunciar o link o produtor pode se queimar e o produtor vai lá e bloqueia o afiliado também então é muito sério você fazer um trabalho profissional aí você clica lê as condições de afiliação coloque em prática aquilo entre em contato e daí você tem a sua filiação aceita inclusive assunto para próximos vídeos aí é como facilitar essa aceitação do produtor eu vou estar passando algumas dicas conforme a experiência própria uma coisa importante que eu acabei me esquecendo de mencionar para você é que quando a gente vem aqui na aba mercado e a gente quer algum produto específico esse tipo de nicho normalmente se a gente digitar aqui por exemplo flores da enter vai aparecer todos os produtos relacionados a floricultura flores a cultivo de flores e etc e também a gente pode utilizar os filtros que essa aba aqui do lado direito e para que servem os filtros para detalhar melhor ainda o tipo de produto que você quer e procurar o seu produto ainda mais específico como por exemplo tipo de afiliação ele filtra pela afiliação aberta afiliação fechada que é restrita também pela porcentagem de comissão e essa porcentagem ela pode variar de 0 a 20 de 20 a 40 e assim por diante você que escolhe o tanto que você quer ganhar aqui temos aqui também o preço que pode variar entre 0 até 3 mil reais o segmento dele também do produto pode ser animais e plantas apps e software casa e construção culinária e gastronomia etc a moeda também que pode ser a moeda real brasileira euro dólar peso argentino o idioma você pode escolher também produtos que estejam em outro idioma aqui o país você pode escolher um produto específico de algum país algumas ferramentas por exemplo o produtor ele pode disponibilizar a entrega de bônus junto com o produto pode ter páginas alternativas e saiu o produtor que também faz o cadastro dentro da plataforma hotmart mídias de divulgação são aqueles banners que você pode colocar no seu site e páginas alternativas dinâmicas são sites de conteúdo os quais você pode divulgar também os seus hot links com seus links de afiliado também temos aqui o formato importantíssimo porque tem cursos online vídeo aulas site de membro serviço de assinatura ebooks e ticket áudios softwares imagens e etc e a afiliação aqui também apenas produtos que ainda não solicitei afiliação tem até isso você pode filtrar você veio aqui em algum produto solicitou a afiliação já e ainda o produto não aceitou então você pode ligar isso aqui que esse produto não vai aparecer para você solicitar a afiliação novamente outro aspecto também importante vamos entrar aqui nesse curso profissional cake designer vamos vir em sobre é importante que você dê uma lida nessa aba sobre também para dar uma olhada o que que se trata o produto se é específico para sua audiência ou não e depois você vem aqui em página de vendas e visualiza a página de vendas dessa pessoa o hotmart quando ele faz a classificação de blueprint significa que a página de vendas está ok está cumprindo os requisitos de acordo com o que ela exige mas é importante você deu uma olhada aqui como por exemplo essa página de vendas ela foi gerada automaticamente pelo hotmart então aqui o pessoal do hotmart avaliou aqui tem o sobre o produto sobre o autor não tem muita coisa mas ela foi bem avaliado pelo hotmart em 100% vamos dar uma olhada aqui nesse manual completo de como cuidar de orquídeas vamos vir sobre aqui visualizar vamos ver se é uma página de venda externa essa aqui é uma página de venda externa perceba que ela está bem estruturada aqui tem bastante texto mas esse texto provavelmente é um texto explicativo o mais legal quando você abre a página e vê um vídeo aqui logo de cara e esse vídeo aí é um vídeo de vendas importante você ver esse vídeo de vendas também e por mais cansativo que seja você que trabalha como afiliado já se você sentir vontade de comprar vendo esse vídeo de vendas você pode divulgar esse produto porque vai ter resultado e aqui você vai descendo a página vai vendo aqui ó quais são os benefícios do produto ver também se tem prova social que é depoimentos aqui depoimentos ver também se inclui bônus alguma coisa relacionada aqui veja a qualidade do material aí tem um link para seguir clicar você clica e ver também e aqui tem um botão de comprar ó tem também a satisfação o cliente o cliente pode pedir o dinheiro de volta em 30 dias isso é importante também para trazer reputação para o produto mais depoimentos e aqui embaixo tem mais um botão de compra essa parte de vendas está legal a única coisa que eu colocaria aqui ser um vídeo de vendas ficaria perfeito aí é só dar uma estruturada no texto na copy a headline que é essa parte aqui e a copy que é a parte de baixo que estaria tudo certo bom então como você pode ver é bem fácil de fazer a solicitação para se afiliar a um produto é bem prático também basta você garimpar você procurar você sair um pouco fora da caixa esse termo aí ele se exemplifica bem em questão a garimpar produtos que se adequam perfeitamente a sua audiência você tem que procurar você tem que perder um pouco desse paradigma se eu te ficar apenas nos mais quentes tem que procurar nos mais queridos nos mais recentes e também sair um pouco e ir lá para o Google e buscar produtos relacionados para a sua audiência você tem que pensar um pouco na audiência também pensar um pouco no seu público e não apenas de você entender porque quanto mais valor você der para a sua audiência mais dicas mais ela retribuirá a você também consequentemente se gostou desse vídeo também não se esqueça de se inscrever como eu disse para você no começo dá um joinha nesse vídeo aí clicar no sininho para estar acompanhando essa série aí empreender com sucesso no marketing digital se você não viu vídeos anteriores vou deixar o link dela aí na descrição e também você pode entrar no meu canal aí ir lá na seção playlist e assistir um por um desses vídeos que eu publiquei eu vou ficando por aqui em breve vou estar soltando mais vídeos aqui no canal nessa série empreender com sucesso no marketing digital então fique ligado e acompanhe meu trabalho e é isso aí até mais fui